Vai se aproximando, chegou e coloca-se. Vamos à partida. Tudo pronto, todos colocados. Dá atenção. Foi dada a partida para o nono páreo. Atraso para Dirigible. Toma a ponta. Verde Giuseppe, filho de campeão em segundo. Vico lá por fora, agarrado. Avança por fora, tomou a segunda e já tomou a ponta. Filho de campeão botou o segundo. Disse Diego em terceiro. Verde Giuseppe em quarto. Tutte Gusto em quinto. Encontro aparece em sexto. Na sétima colocação, velho amigo. Entram pela grande curva. Filho de campeão tem pequena vantagem. Vico em segundo. Encontro em terceiro. Verde Giuseppe próximo em quarto. Velho amigo em quinto. Em sexto lá por fora, cafezito. Em sétimo, New Man. Oitavo do Tutte Gusto. Vamos passando da primeira para a segunda. Metade da grande curva. Filho de campeão em Vico. Meio corpo, cabeça, pescoço do primeiro para o segundo. Encontro em terceiro. Disse Diego empurrada em quarto. Verde Giuseppe em quinto. Contorna a curva chegada. E entram pela reda final. Vico, piloto muito tranquilo. Avança por fora. Já dominou. Livrou cabeça e pescoço. Meu corpo, um corpo inteiro lá por dentro. Verde Giuseppe avança. Tenta a terceira. Tenta a segunda. E Vico vai livrando um corpo inteiro. Um de luz de vantagem. Verde Giuseppe corre em segundo. Aberto. Velho amigo corre em terceiro. A 300 do vencedor. Vico na ponta. Muschou as orelhas. Tem cabeça e pescoço. Ele vantagem. Verde Giuseppe corre em segundo. Aqui por fora. Velho amigo. Quarto em terceiro. Vico está brigando. Com Dottie Gusto avançando por fora. Vico. Verde Giuseppe. Fica por fora. Dottie Gusto. O Dottie Gusto avança e vai dominar. Avança. Livrou cabeça. Cruza uma faixa final. Dottie Gusto. Verde Giuseppe. Vico. Velho amigo. Depois de se diga os demais vamos aguardar o placar.